Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão de 2024 e caso você ainda não saiba, nós estamos montando aqui no canal uma playlist com diversas questões de matemática de 2024, questões atualizadas aí para você poder maratonar e ficar fera aí estudando matemática, beleza? Para isso, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a essa playlist. E caso você ainda não seja um inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos, beleza? Vamos ao enunciado que está na sua tela que diz o seguinte, em uma data comemorativa, Sr. Damião decidiu montar saquinhos de guloseimas para distribuir às crianças vizinhas. Para isso, tinha disponíveis 300 balas, 90 paçocas e 150 pirulitos. Damião decidiu que cada saquinhos devia conter balas, 90 paçocas e pirulitos, distribuindo cada tipo de doce igualmente entre os saquinhos e sem que haja sobra de qualquer quantidade de doces. Decidiu ainda que distribuiria a maior quantidade possível de saquinhos. Cada saquinho terá então as seguintes quantidades de balas, de paçocas e de pirulitos, respectivamente. Ele tem aí uma quantidade e ele quer distribuir igualmente, sendo que será a maior quantidade possível de saquinhos e cada saquinho tem que ter a mesma quantidade de balas, paçocas e pirulitos. Basicamente é essa a ideia da questão. Logo, essa questão é uma questão de MDC, é uma questão que você precisa calcular o máximo divisor comum de 300, 90 e 150 para então determinar a quantidade de balas, para então determinar a quantidade de balas, paçocas e pirulitos que caberá em cada saquinho. Para isso, vamos calcular o MDC aqui entre esses três valores. 300, 90 e 150. Beleza? Vamos lá? Passando aqui a retinha. Preciso de números primos que consiga dividir 390 e 150. Observe que os três números são números pares. Logo, os três números poderão ser divisíveis por 2. 300 dividido por 2 dá 150. Coloca aqui embaixo. 90 dividido por 2 dá 45. 150 dividido por 2 dá 75. Agora observe que o 2 não vai ser mais o número que dê para dividir os três números. 150, 45 e 75. Então, eu preciso de outro número primo. O número primo seguinte ao 2 é o 3. E o 3, se você observar, dá para dividir 150, 45 e 75. Então, eu vou colocar aqui 3 e dividir. 150 dividido por 3 dá 50. 45 dividido por 3 dá 15. E 75 dividido por 3 dá 25. Beleza? Agora, observe que o 3 já não será o nosso número. Não dá para dividir novamente por 3. Entretanto, se você notar, dá para dividir por 5. 5, portanto, eu coloco aqui. E faço a divisão. 50 dividido por 5 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3. E 25 dividido por 5 dá 5. Portanto, em cada saquinho caberá 10 balas, 3 pirulitos, ou melhor, 3 paçocas e 5 pirulitos. Beleza? Essas serão as quantidades, respectivamente. Observe aqui que o elaborador colocou duas alternativas muito parecidas que poderia confundir quem fosse resolver essa questão. Mas, se você viu aqui como resolve e compreendeu, você não erraria essa questão e marcaria aqui letra E. Letra E, portanto, é a nossa alternativa correta. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo. Deixa um comentário. Compartilhe com o seu colega. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.